E nós vamos agora até o Rio de Janeiro para falar de dois casos envolvendo agentes da Força Nacional. Em um deles, um soldado morreu baleado na porta de casa ao tentar intervir em uma briga de casal. Quem vai trazer os detalhes agora, direto da capital fluminense, é a repórter Mayara Decote. Como é que tudo aconteceu, Mayara? Conta pra gente. Um bom dia pra você. Oi, Cesar. Bom dia pra você também. Tudo isso aconteceu aqui em Vila Valqueira e na zona norte do Rio de Janeiro. E segundo testemunhas, um casal brigava em uma casa que fica aqui dentro dessa vila. Pelo menos três disparos foram ouvidos pelas testemunhas, pelos vizinhos. E foi nesse momento que o agente da Força Nacional de Segurança, Edmar Felipe Alves, de 36 anos, saiu aqui dessa casa com a arma dele em mãos para entender o que estava acontecendo, para saber se seria até uma tentativa de assalto. Nesse momento, as imagens das câmeras de segurança aqui da rua, elas mostram que o criminoso, que foi identificado como Eduardo Santa Rita, de 24 anos. Ele sai daquele portão e quando encontra o agente da Força Nacional com a arma, ele faz dois disparos. Um tiro no peito e outro tiro na cabeça. Ele foge aqui pela calçada, escorrega um pouco, um pouco mais à frente, e ainda faz mais um disparo que acaba atingindo um veículo aqui da rua. Esse homem conseguiu fugir, segundo testemunhas também, ele tomou um táxi e foi em direção à comunidade da Serrinha, em Madureira. A companheira dele, que levou três tiros, foi socorrida para o hospital Carlos Chagas, que fica em Marechal Hermes, e o estado dela de saúde ainda é grave. O corpo desse agente ainda está no IML, aguardando para ser liberado. E não foi a única ocorrência, nas últimas 24 horas, com agentes da Força Nacional de Segurança. Dois deles acabaram entrando por engano na comunidade do Complexo do Chapadão, também na Zona Norte do Rio de Janeiro, e encontraram bandidos no caminho. Esses criminosos roubaram duas pistolas com carregadores e munições desses policiais e liberaram os agentes. Logo depois, a polícia teve que fazer uma operação na comunidade e conseguiu recuperar essas armas. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Maia. Um ótimo dia. Você é cariocas e fluminenses.